Fala galera do canal, mais uma coreografia do Kevinho e Gustavo Lima Espero que vocês gostem, gente, deixa o seu joia, comenta, se inscreve no canal Toda terça, ou toda quarta e sábado eu tenho coreografia nova pra vocês, beleza? Um beijão Com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou o meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me devolve Eu tô com pressa, vontade louca, tô decidido a beijar sua boca Desejo desses, tá pra nascer, eu só senti essas paradas por você Você tá ouvindo o grave do bailão, é assim que tá batendo o meu coração Eu tô focado e não desisto, o não eu já tenho, sim eu conquisto É que você salvou o meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou o meu dia, esse sorriso seu é muita covardia E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me devolve Deixa eu dar um cheiro no cangote, se não arrepiar você me devolve Aê, por essa vocês não esperavam, é? Eu sei Galera aí, a situação dos meus sapatos Olha isso, olha aí, mano Olha isso, bora Seu papo novinho Chegar em casa é lavar Valeu